Rapaziada, o certo é treinar, treinar bastante, com certeza você vai evoluir mano, treinando que se aprende. Tá do skate? Não é do dia pra noite. Salve Marotation! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez mano, o Gabriel está atrás das câmeras mano. Salve! E o vídeo de hoje vai ser o que mano? Como subir essa caixa aqui de óleo mano. É uma caixinha um pouco alta, mas a gente vai estar aí passando o tutorial pra você estar subindo a caixa da tua pista. Se der menor você vai conseguir subir. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Comenta muito aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Lembrando rapaziada, tá rolando sorteio lá no nosso Instagram. Então corre lá, o link vai estar aqui na descrição. Nosso site também tá rolando, então clique aqui na descrição e entre no nosso site. Lembrando, nosso site vai entrar em Black Friday mano. Então fique ligado, então bora pro vídeo. Rapaziada, antes de você estar tentando subir uma caixa dessa aqui de óleo mano, olha a altura dela. Tem que ver bem a altura dela. Lembrando rapaziada, você tem que estar com o óleo na base mano. Um ólezinho na base. Você tem que ter o óleo um pouquinho mais alto. Se você não tem o óleo mais alto, você pode treinar em alguns lugares, tipo meio fio mano. Vim e subir o meio fio. Isso aqui vai ajudar já você a ter o óleo mais alto né mano. E conforme vai indo, você vai evoluindo. O skate é assim né mano, não pode desistir. Tem que tentar. Quanto mais você andar de skate, maior vai ficar teu óleo. Então mano, aqui é muito simples né mano. Essa caixa aqui é um pouco grande né. Essa caixa aqui, vocês podem ver que ela já é um pouco grande. Ela pega no meu joelho. O meu joelho é a menor caixa que tem aqui na pista. Então a gente vai fazer um tutorial nela. Se você tem uma caixa menor ou maior, você pode estar tentando mandar o óleo mano. Primeira dica mano, ter essa manobra linda na base ó. O óleo mano, ter o ólezinho na base. A primeira dica é ter o óleo na base. A segunda dica mano, é perder o medo da caixa né. Você pode perder o medo como? Eu vou dar algumas dicas. Você pode perder o medo fazendo isso ó. Pra você começar mano, você pode perder o medo. Porque não basta só você ter o óleo na base. Você também tem que pular junto com o skate. Se você ter o óleo na base, não ter coragem de pular. E não perder o medo, você não vai conseguir. Então, tenta vir com o skate e dar um pulinho em cima da caixa. Aqui ó, vem com o skatezinho ó, isso tu vai conseguir já com o teu pulo né mano. Tu vai treinar o teu pulo também ó. Tá ligado? Presta atenção. Aquece né cara? Dá uma aquecida. Segunda dica mano, perder o medo. Perder o medo. Quando chegar na frente da caixa aqui ó. Pra bater o óleo e deixar mais distância. Eu deixo a distância de uns... Quando eu tô chegando perto da caixa aqui ó. Eu deixo sempre uma distância de um palmo. Um pouco mais de um palmo eu deixo. De distância do caixote. Pra mim bater o teio. E arrastar o óleo lá em cima. E cair aqui em cima com as quatro. No começo o que que vai acontecer de erro mano. Você vai tentar mandar o óleo. Vai ficar com medo. Vai ir só seu corpo e o skate vai ficar. Um exemplo desse erro é... Eu vou mostrar agora. Você vai bater o óleo. E o skate vai ficar. Só você vai subir por cima da caixa. Mas isso é sinal de evolução mano. Por que evolução? Mano, é simples. Você vai começar a perder o medo da caixa. Você vai ter coragem de... De começar a pular em cima da caixa. E tentar levar o skate junto. O que que vai acontecer? Por nada o skate vai começar a virar um flip. Quando você for bater o óleo aqui. Ele vai gerar o flip. Muitas vezes. Se teu óleo tiver baixo. Se tiver baixo vai ficar ruim também. Então você vai ter que evoluir seu óleo. Um jeito de evoluir. O óleo. Se a caixa da tua pista ser muito alta. É você botar um skate assim ó. E ir pulando os skates. Aí tu bota outro. E vai pulando. Ó. Pode ver ó. Esses dois skates já ficam com a caixa menor. Então já vai dar de treinar mano. Quando você tiver totalmente confiante mano. Você vai vir com tudo sem medo. Com o óleo na base. E vai subir a caixinha. E vai descer. Depois disso você pode pegar a base do flip. Então é muito importante você primeiro aprender a subir a caixa de óleo. Para depois tentar mandar alguma manobra. Tipo flip. Grade. Na caixa. Então é muito importante você aprender o óleo. Que é uma manobra básica. E quanto mais você mandar o óleo alto. Melhor vai ser tua evolução. Lembrando rapazada. O skate. Não é do dia para a noite. Então vai levar tempo até você pegar a manha. Se tem uma caixa menor. Treina na caixa menor. Para depois ir para a caixa maior. E assim funciona mano. E vai evoluindo. Eu vou mandar mais umas aqui para vocês darem uma olhada. E se você conseguiu subir uma caixa de óleo que você não conseguia. Comenta aqui embaixo. Ou mande para o seu amigo aí. Para ele estar tentando. Essa é uma nova trick né mano. Você vai subir uma caixinha. Depois você pode aprender o manualzinho. Lembrando rapaziada. Ó. Pé cheio no meio do shape. Essa é a minha base. Ó. Aqui assim. Pé cheio no tail. Bateu. Ó o espaço que eu deixo. Deixa eu deixo um pouco mais com a mão mano. É um pouco mais. Bateu. Arrastou lá na ponta mano. Chutou lá na ponta lá ó. No que tu arrastou. Tu vai jogar o shape. Tu já vai subir com o teu corpo. Tu já vai pular junto com o teu corpo. Não adianta só você jogar o skate. E o corpo ficar. Se você fizer isso vai acontecer isso aqui. Quer ver? Você vai jogar o skate no caixote daí. Se tu ficar com medo de pular. De jogar teu corpo junto. O skate vai fazer assim. Vai bater aqui assim. Vai ficar. Entendeu? Então é importante. No skate é assim né. É importante você vir com vontade. Ter o óleo na base. Com uma velocidade boa. Ter o óleo na base. E perder o medo da caixa onde você vai mandar. Se você não se sentir confiante. Treine em outra caixa. E vai pegando a manha. Que uma hora você vai conseguir. Skate assim. Você vai evoluir na hora certa. Dica do Gabriel aí rapaziada. Do óleo na caixa. Eu recomendo muito a vocês procurar uma caixa mais larga. Que tipo tu se sinta mais confiante para ir. E também mais baixa. Para ir treinando e treinando. Até que teu óleo vai evoluir. Tu vai conseguir mandar nessa caixa aqui ó. É verdade rapaziada. É isso aí. O importante é você o que? Ter confiança na caixa né Gabriel? É. Essa caixa aqui. O Gabriel ele tem o óleo. Para subir essa caixa tranquilo. O problema é que ela é estreita. Então já é mais difícil. Então tem tudo isso né. Na caixa da pista de vocês aí. Começa pela menor caixa né. Começa pela menor. E vai evoluindo. Vai evoluindo mano. Assim que começa o skate. Começa pelo óleo. E vai indo evoluindo. Fazer do certo é treinar. Treinar bastante. Com certeza você vai evoluir mano. Treinando que se aprende. Quanto mais treinar. Mais tu vai conseguir. Isso pode ter certeza. E skate é isso. Treinamento. E evolução. E evolução. Então é isso rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de arrebentar aquele like maroto né mano. Se inscrever aqui no canal. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Comentar muito mano. Muito. Que a gente vai estar lendo todos os comentários. E é isso aí rapaziada. E se você gostou desse tutorial mano. Deixa o like para a gente fazer mais. Até o próximo vídeo marotejo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri